Rondônia por Dentro o deputado quer colocar recurso lá ô cabra ruim prejudicando a cidade, tentei colocar um milhão de reais numa escola pra fazer uma reforma não quis, não recebe deputado não recebe o o secretário de governo parece que tem um rei na barriga eu sei que vossa excelência tem um grande apreço por ele, apoiou o prefeito Vanderlei Vanderlei o que? é técnicos? e assim, com licença o deputado Luizinho Goebel então já que vossa excelência reclamou tanto e parabéns pelo seu sentimento que os alunos estão passando dificuldade também conscientiza o prefeito pra atender também porque ele é ruim ele é dificultoso e comigo mesmo eu tô falando com propriedade, que eu tentei marcar com ele e ele não me recebeu pra me levar recurso pra cidade então fica aqui o meu sentimento também e o meu repúdio quanto prefeito que ele é um cabra ruim de relacionamento e a cidade tá sendo prejudicada questão de ordem, presidente com todo respeito do senhor mas primeiro o seguinte eu não estava falando de prefeitura e nem defendi o prefeito estava falando das estradas do estado primeiro isso segundo que me impressiona o senhor falar isso porque realmente o senhor nunca passou acho que nenhuma daquelas estradas de responsabilidade do estado lá em Alvorada e terceiro que pelo que eu sei o senhor tem andado mais de avião do que de carro então é realmente mais de uma das estradas eu quero parabenizar também que aqui em Porto Velho por exemplo o prefeito Hilo Chaves teve problema ali na R.I.O. 101 e o governo do estado assumiu porque ele tem diálogo agora quando a gente não tem diálogo ô deputado acontece esse tipo de coisa prefeito Hui fica meu repúdio aqui com a palavra o deputado Laerte só para eu não vou entrar nesse tema aí e eu acho que é importante a gente ter a calma aqui do debate e realmente infelizmente o DR de Alvorada ele não ele não tem cumprido com o seu papel e também comum com o que você falou o presidente do prefeito não sou próximo dele e também tem as suas falhas mas voltando ao tema do debate do discurso do deputado Ismael Crispim infelizmente o senhor Leandro ele usa e eu não sei se tem essa amizade toda também com o governador porque eu nunca vi o governador na casa dele nele na casa do governador Marcos Rocha talvez até use o presidente Marcelo Cruz porque foi diretor do presídio quando o governador Marcos Rocha foi secretário de justiça e talvez use esse vínculo esse vínculo com o governador mas ele precisa melhorar precisa melhorar porque realmente as R.I.O. de Alvorada elas não estão em qualidade e olha que eu tenho dado bastante lá nós tínhamos a 7ª linha que no governo Cassol e no governo Confúcio Moura sempre foi o DR que fez hoje não faz mais nós temos a 10ª linha a 90 que o governo faz mas não está em condições boas a 10ª linha nós temos uma ponte caindo lá já faz anos não foi recuperada a 48 e aí eu tenho que falar que foi recuperada agora tem um pedido nosso eu estive lá agradecendo ao governador mas a ponte tem que ser recuperada para dar o que o Luizinho falou a interligação de Alvorada com o município de Castanheiras recuperou a ponte não fez o aterro a 52 também não está em condições boas a 64 deputados Belcrespi que o estado assumiu do lado Mirantes da Serra quando o Leandro assumiu o DR disse que não era do governo e aí logicamente com o Elias Rezende que era o diretor do DR na época não recuperaram mais a 64 que é uma linha importante de produção descoação de produto que tem que tem pontes para ser recuperada inclusive uma ponte interditada né que era sempre foi o DR que fez estive na linha 64 lá direito de Nova Brasilândia também as condições são muito ruins e ali ali deputado Ezequiel há uma descoação de produto muito de calcário um trânsito muito grande de carretas escoando calcário para 429 né a linha 0 o DR de Alvorada abandonou que sempre foi desde quando eu era prefeito da cidade e falo com propriedade eu fui prefeito 8 anos no município então eu tenho conhecimento suficiente para isso sempre foi o estado que fez sempre foi o DR que fez e infelizmente não faz mais a segunda linha em Médicos não é diferente a R135 está ruim então eu acredito que o Leandro ele precisa recalcular o seu trabalho a sua forma de agir a sua forma de se comportar como diretor do DR infelizmente ele tem criado muitos problemas inclusive entre servidores é comum servidores querendo ser transferidos para outras residências devido ao comportamento dele o cargo é do governador e aí eu respeito mas eu acho que ele tem que honrar a confiança que o governador tem nele e fazer um trabalho de qualidade dessas estradas e o DR também aqui presidente Marcelo dá o suporte para ele para ele poder fazer exercer esse trabalho mas infelizmente o DR de Alvorada tem deixado a desejar e muito deputado Ezequiel Neiva que na sua época nós recuperávamos até as estradas do assentamento até do assentamento Paulo Freire Osiel e me faltou e me faltou só um minuto por favor